Na madrugada de hoje, uma pessoa morreu durante um assalto a um posto de combustíveis na rodovia Manuel Urbano. A vítima era cliente do posto. Por aqui, o sentimento é de medo. Infelizmente, o segurança está devagar, né? Segundo os funcionários, quatro criminosos entraram pelos fundos do posto de combustíveis. O pessoal aqui trabalha com medo, o pessoal da noite aqui, medo do assalto. Assustados, os frentistas correram para a estrada em busca de ajuda. Minutos depois, retornaram com a polícia militar. A gente estava tudo aqui, todo mundo sentado, conversando aí. Eles se assustaram com a ação dos bandidos, né? Aí correram. Aí depois passaram alguns minutos, o policial vinha aqui. Aí já estava só o resultado da morte do pessoal, do rapaz aí. Um dos disparos atingiu o tórax da vítima. As marcas da violência ainda estão no local. O cliente que foi morto durante a tentativa de assalto ainda não foi identificado. Mas já se sabe que ele é natural do estado do Pará e não tem familiares aqui no Amazonas. Segundo informações, ele tinha um ferro velho que fica próximo aqui do local. E costumava frequentar a loja de conveniência daqui do posto de combustíveis. O corpo dele está no IML. Este foi o terceiro assalto ao posto em duas semanas. E na zona norte da capital, quatro homens, dois deles armados, invadiram uma escola e assaltaram alunos e funcionários. Foi nesta escola estadual, na rua 7 de maio, no Santa Etelvina. Segundo esta aluna, foram momentos de terror. De acordo com testemunhas, os quatro suspeitos, eles pularam o muro da escola, renderam segurança do local e fizeram uma varredura. Eles levaram os celulares e os pertences de alunos e funcionários. Primeiro chegou e disse, perdeu, já foi me arrastando para a sala. Entendeu? E os outros já foram invadindo os outros pavilhões com os professores e alunos. Foi uma situação rápida, questão de três a cinco minutos. Foi muito rápida a situação, muito rápida. Ninguém teve reação para nada. Eles tentaram levar carro de professores, levaram bastante celulares. Entendeu? E foi uma situação difícil. Apenas dois homens do grupo estavam armados. Uma testemunha disse que chegou a ouvir tiros de dentro da escola. Alguns estudantes foram agredidos. Os meninos falaram que tinham batido na cara dos alunos. Aí teve um amigo meu da sala que foi assaltada. Ele foi ferido na cabeça dele. Porque eles bateram com tanta força que feriram a cabeça dele. E ontem eu não consegui dormir, porque eu fiquei assustada. Com tudo o que aconteceu, foi muito chocante. E eu nunca vivi uma situação dessa. Este aluno disse que já foi assaltado pelo menos três vezes em frente à escola. Até de manhã já foi bastante assaltado aqui. Já foi assaltado três vezes. Dois no ano passado, no final do ano passado. E uma esse ano. E é muito perigoso mesmo, bastante. Este comerciante trabalha em frente à instituição de ensino. E perdeu as contas de quantas vezes foi roubado. Eu já fecho cedo, já com medo. Já com medo. Muito medo. Se você está trancado, não faz medo. Se está solta, pior. Então, eu fecho cedo as minhas portas. Os alunos e funcionários registraram o boletim de ocorrência no 20º Distrito Integrado de Polícia, que investiga o caso. Depois do intervalo, tem mais uma vitória do Iranduba no Brasileiro Feminino. Desta vez, sobre o Aldax de São Paulo. Daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto